DENIS E GORGE Eu sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho e preciso de você Por Deus como eu te quero e eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúme que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços, está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, eu sinto falta dos teus beijos Vem matar meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Aqui a sofrência é com o dedê T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T O seu amor Meu bem, estou sozinho E preciso de você Por Deus, como eu te quero E eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúme que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Contato para shows Contato para shows Whatsapp do sucesso 062-992-95-8765 062-992-95-8765 Uau!